Salve Exu Caboclo, salve todo o povo da Marta, salve a Jorema Sagrada, salve os malongos e todos os malongueiros Salve o chão desta casa, salve, salve este rei, sabonirei, mafa, malonguinho é rei Malonguinho afirma ponto, malonguinho me abra a mesa 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 Quero um ponto nesta casa, eu quero um ponto de defesa Quero um ponto nesta casa, eu quero um ponto de defesa Portão de ferro e portão de ouro Corra, corra, malonguinho, traz a chave do tesouro Corra, corra, malonguinho, traz a chave do tesouro Na mata tem caboclo, todo enfeitado de pena Na mata tem caboclo, todo enfeitado de pena Ele é seu malonguinho, ele é rei lá da jurema Ele é seu malonguinho, ele é rei lá da jurema Na mata tem um caboclo com arco e flecha na mão Ele é mestre malonguinho, não mexa com ele não Ele é mestre malonguinho, não mexa com ele não Malonguinho lá nas matas é rei Malonguinho lá nas matas é rei Vale-me seu malonguinho, vai levando os contrários Reabrindo os caminhos, me curra e me socorra O meu mestre malonguinho Me curra e me socorra O meu mestre malonguinho Jurema, minha jurema O Senhor mandou chamar Oi jurema, minha jurema O Senhor mandou chamar Abra as portas da ciência Para os mestres passar Abra as portas da ciência Para os mestres passar O Tupenereguê O Tupenereguá Eu sou filho da jurema Eu vim trabalhar O Tupenereguê O Tupenereguê O Tupenereguá Eu sou filho da jurema Eu vim trabalhar Sou caboclo aracati Sou da tribo Tupinambá Sou caboclo aracati Sou da tribo Tupinambá Se eu chamo o caboclo vem Se eu mando o caboclo vai Se eu chamo o caboclo vem Se eu mando o caboclo vai Se eu chamo o caboclo vem Se eu mando o caboclo vai Se eu chamo o caboclo vem Se eu mando o caboclo vai Se eu mando o caboclo vai Se eu chamo o caboclo vem Se eu chamo o caboclo vem Se eu chamo o caboclo vem Se eu mando o caboclo vai Se eu mando o caboclo vai Se eu chamo o caboclo vem Se eu mando o caboclo vai Se eu mando o caboclo vai Não cai Salve, salve, chocabouco Salve, 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 jurema sagrada Salve, os malongos Salve, salve, o mestre de maluquinhos